Olá, três novas unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte foram inauguradas pela presidenta Dilma Rousseff. A construção custou 27 milhões de reais e faz parte da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. A cerimônia foi realizada na cidade de Ceará Mirim, na região metropolitana de Natal. A solenidade também comemorou a formatura de alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Veja como foi. Ouviremos as palavras de boas-vindas do senhor prefeito de Ceará Mirim, Antônio Marcos de Abreu Peixoto. Hoje eu amanheci mais feliz do que qualquer outro dia. E por que eu amanheci feliz? Porque eu estou vendo aqui, sendo concretizado dois sonhos. Primeiro, o sonho da população de Ceará Mirim com a inauguração desse instituto aqui na nossa cidade. Segundo o professor Belchior, o sonho de que eu pudesse estar aqui, humilde, aluno do senhor, que o senhor conheceu e conheceu muito bem desde o ginásio. participando dessa inauguração como prefeito dessa cidade, que foi tudo que eu pedi a Deus e ao meu querido povo, o povo de Ceará Mirim, que me elegeu mais uma vez prefeito dessa cidade. Meu muito obrigado. E quero cumprimentar a todos vocês, na pessoa do meu pai, da minha mãe, que estão aqui presentes, pessoas importantes na minha formação, pessoas importantes nas minhas vitórias. Obrigado, papai e mamãe, em nome dos quais eu cumprimento a todo o povo de Ceará Mirim e todos aqui presentes. Meus senhores, minhas senhoras, ainda quero cumprimentar o poder legislativo estadual na pessoa do nosso amigo deputado Fernando Mineiro, que se encontra aqui presente. Obrigado, Fernando Mineiro. E cumprimentar o poder legislativo municipal na pessoa do nosso presidente da Câmara, Renato Martins, em nome do qual cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. E todos os prefeitos aqui presentes. Me desculpe, os prefeitos da cidade de São Paulo Potengi, de Conguaretama, que hoje também está sendo inaugurado, o IEF nas suas cidades. Mas eu não poderia deixar de cumprimentar a todos os prefeitos na pessoa do meu amigo pessoal, o irmão Jaime Calado, prefeito de São Gonçalo. Meus senhores, minhas senhoras, o dia de hoje vai ficar na história de Ceará Mirim, porque como eu disse, era um anseio antigo. E, na verdade, está sendo concretizado hoje, e pode ter certeza, presidente Dilma, não iremos esquecer dessa ação de a senhora vir aqui pessoalmente fazer a inauguração aqui em Ceará Mirim, coroando, portanto, o trabalho de muitos funcionários que vestiram a camisa e, com amor, construíram esse instituto para servir ao nosso povo e de toda a região. Muito obrigado. E quero dizer mais à senhora, nós que fazemos parte da administração desse município, estamos grato, não somente, não somente, pela construção desse instituto aqui na nossa cidade, mas não podemos deixar de agradecê-la pelo 1.112 casas construídas através do programa Minha Casa Minha Vida. Só na faixa salarial, de 0 a 3, porque se a gente for somar as outras faixas salariais, pode ter certeza, a gente já tem ultrapassado as 5 mil unidades construídas somente em seu governo aqui em Ceará Mirim. Queremos dizer mais e agradecer pelas reformas de 15 postos de saúde que estamos concluindo, pela construção de 7 postos de saúde que estamos iniciando, pela construção de 7 quadras cobertas, um município que não tinha uma única quadra coberta presidente em sua escola e agora nós vamos ter 7 quadras cobertas e a gente agradece ao seu governo. Não poderíamos deixar também de agradecer a senhora e a deputada Fátima Bezerra, que botou a emenda no orçamento da União destinada ao transporte escolar e dos 55 ônibus dessa emenda, 11 vieram para Ceará Mirim. Portanto, muito obrigado por tudo isso, pelo projeto de abastecimento d'água que está em plena execução, 16 milhões sendo empregados nas ruas de Ceará Mirim para melhorar o abastecimento d'água da nossa sede. Muito teríamos que agradecer. O tempo é curto e, portanto, vamos finalizar a nossa fala. Mas eu não poderia, presidenta, deixar de fazer dois pedidos. Teria muitos pedidos. Afinal de contas, não é todo dia que a gente tem uma presidente na nossa cidade, na nossa terra, olhando cara a cara. Portanto, presidenta, dois pedidos só. Um é do projeto que se encontra no Ministério da Cidade, já aprovado, tecnicamente, que é o projeto de esgotamento sanitário da sede, da cidade e das nossas praias, no valor de 25 milhões de reais. Um outro projeto que esse, presidenta, esse é o maior de todos, que a duplicação da BR-406, presidenta, a duplicação está sendo feita até a entrada do aeroporto, de lá para cá, são 20 quilômetros só. 20, 20 quilômetros. Então, presidenta, a gente pede, olhe com carinho, porque hoje está sendo inaugurado o instituto, que vai ser um marco. Estamos no momento de redenção do nosso município. A qualificação chegou, mas nós precisamos emprego, nós precisamos de indústria, e as indústrias só virão para cá se a gente realmente melhorar essas condições de trafegabilidade da sede, da capital, do Estado, do nosso município. Então, é imprescindível, e com isso, com certeza, o povo de Seramiri nunca mais vai esquecer que é a presidente Dilma Rousseff. Obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Sucesso, parabéns, presidenta, seja bem-vinda à nossa cidade. Senhoras e senhores, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, está em todos os estados brasileiros, oferecendo cursos técnicos superiores de tecnologia, licenciaturas, mestrado e doutorado. Nesta cerimônia, inauguram-se no Rio Grande do Norte três campi do Instituto Federal, garantindo que mais brasileiros tenham acesso à educação de qualidade. Neste momento, para o encerramento da placa alusiva à inauguração do campus de Seramirim, convidamos a presidenta da República, a governadora do Rio Grande do Norte, o ministro da Educação, o prefeito de Seramirim, o reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e o diretor-geral do campus Seramirim. Para o encerramento da placa alusiva à inauguração do campus de Canguaretama, convidamos a presidenta da República, a governadora do Rio Grande do Norte, o ministro da Educação, a prefeita de Canguaretama, o reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e o diretor-geral do campus de Canguaretama. Para o encerramento da placa alusiva à inauguração do campus de São Paulo do Potengi, convidamos a presidenta da República, a governadora do Rio Grande do Norte, o ministro da Educação, o prefeito de São Paulo do Potengi, o reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e o diretor-geral do campus de São Paulo do Potengi. Para uso da palavra, neste momento, o reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, professor Belchior de Oliveira Rocha. Até 2003, tínhamos apenas duas unidades de ensino no estado do Rio Grande do Norte, campus Natal Central e campus Mossoró, campus históricos, belíssimos, mas tínhamos apenas 5 mil alunos matriculados nessas duas unidades de ensino. De 2003 até hoje, no governo do presidente Lula e no seu governo, saímos de duas unidades de ensino para 19 unidades de ensino no estado. E hoje, já são mais de 23 mil alunos matriculados em cursos regulares na nossa instituição, sem contar com alunos do Pronatec, que só este ano estamos ofertando mais de 10 mil vagas dentro do Pronatec. Juntamente com outros parceiros dentro do Pronatec, a UFRN, a quem quero agradecer, em nome da professora Ângela, o professor Júlio César, que se colocou à disposição para nos auxiliar nessa tarefa de estar aqui hoje com esse quantitativo de alunos, a Escola Agrícola de Jundiaí. E os demais parceiros, Senai, Senac, Senat e Senar, que são os ofertantes Pronatec no estado do Rio Grande do Norte. Então, gente, sair de duas unidades de ensino para 19, com o campus da educação à distância, ter 23 mil alunos e chegaremos, Presidenta, muito em breve, a 30 mil alunos nessa instituição. Cada campus desse que está sendo inaugurado hoje é para vocês que estão aqui presentes, de diversos municípios. Ele está sediado em Sierra Mirim, ele está sediado em Canguaretama, ele está sediado em São Paulo Potengi, mas é para atender uma micro região. Atende a 10, 12 cidades. E, portanto, é um contingente grande de pessoas que nos procura para ter a educação profissional de qualidade, ministro. E a formação técnica, a formação superior, e a formação, inclusive, em pós-graduação, assim como a formação inicial e continuada de trabalhadores, como fazemos, tanto pelo Pronatec, por esse programa, que qualifica os jovens e os adultos para inserção no mundo do trabalho, e requalifica para a melhoria da sua produtividade e da sua ação como cidadão, porque não é só a formação profissional, é uma formação cidadã que a instituição está fazendo para os seus alunos, na formação para a vida. Porque o aluno que sai do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e de qualquer outro instituto, ele não sai somente com o diploma técnico, governadora. Ele sai com o diploma de preparação para a vida. E ele, estando preparado para a vida, ele enfrenta todas as dificuldades e supera todas as barreiras e conquista um lugar ao sol, conquista o espaço dentro da sociedade, na exceção e atinge a sua mobilidade social. E, presidenta, foi pelas suas mãos, presidenta, pelas suas mãos, as cotas foram criadas no Brasil. As universidades estão fazendo 12,5, 25 esse ano, até chegar a 50. Essa instituição, ministro, ela já faz, o IFRN já faz 50% de oferta de todos os seus cursos para alunos oriundos da escola pública há mais de 15 anos que fazemos isso. Há mais de 15 anos que todas as ofertas educacionais dessa instituição têm reservadas 50% das vagas para alunos oriundos de escolas públicas. Então, possibilitando oportunidade a tantos jovens como eu, que saiu do interior, filho de pais agricultores, pobres, trabalhadores, e saí da minha cidade para estudar na capital. E hoje, essa meninada, como se diz, tem uma escola de qualidade na sua porta, a pouca distância, para ter cursos profissionalizantes e cursos superiores de qualidade, podendo fazer a mudança e a transformação dessa sociedade para a sociedade mais justa e igualitária, com muito mais justiça social e com muito mais desenvolvimento. Esse é o nosso sonho, Peixoto. E aqui, em Ceará-Mirim, será um polo de tecnologia, eu já disse isso ao ministro ao chegar. Será aqui, presidenta, cursos técnicos na área de jogos digitais, de alta tecnologia, cursos para aplicativos, para tablets e celulares, manutenção em equipamentos biomédicos, que temos grande carência no Brasil, e manutenção em equipamentos informáticos, esses são os cursos iniciais desse campus. Assim como São Paulo do Potengi, vai adentrar pela área ambiental, a área de construção civil, qualificando e formando pessoas para essa oportunidade que está sendo gerada no Brasil, de pleno emprego, presidente. Hoje, a nossa taxa de desemprego é muito baixa, e, portanto, o Brasil vive um momento de pleno emprego. Então, nós estamos aqui para agradecer. Mas não pense que é simples. Para essa festa bonita estar acontecendo aqui, muitas mãos trabalharam, muitas pessoas se esforçaram. E, em nome de algumas pessoas que eu vou citar aqui, quero agradecer e parabenizar a todos que se esforçaram para ter esse empreendimento nessa data certa, com a qualidade que está sendo executada e pronta para entrar em funcionamento, para ofertar cursos para a população, não só de Serra Mirim, de Canguaretama, São Paulo do Potengi, mas para o Rio Grande do Norte. Quero agradecer especialmente ao professor Francisco Maris, que está sentado ali, que foi coordenador dessa fase da expansão 3. Coordenador da fase da expansão 3. Fez um belíssimo trabalho. Quero agradecer aos engenheiros fiscais que se dedicaram dia e noite com zelo e esmero e atenção pelos recursos públicos, a boa utilização dos recursos públicos. A engenheira Ana Cláudia, de Canguaretama, que está ali presente. O engenheiro Emanuel, aqui de Serra Mirim, que está aqui presente também. O engenheiro Júlio César, que está aqui presente. Coordenados pelo professor Josué, chefe da nossa engenharia, e sua equipe, a quem agradecemos imensamente por tudo isso. Queremos agradecer também aos diretores gerais desses três campos, que vieram para cá, era só mato, quando eu nomeei. Só era mato. E foram desbravadores, e construíram. Então, portanto, a eles o nosso louvor, e o nosso agradecimento, e o agradecimento a toda a sua equipe que participa dia e noite, cuidando dessa escola, e deixando pronta para essa sociedade. E parabéns a vocês, alunos, formando do Pronatec, do Instituto e de mais instituições. Queremos recebê-los, queremos recebê-los em cursos técnicos, em cursos superiores, para que vocês possam galgar novos patamares de sucesso na vida de vocês. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado a todos. O Pronatec é um projeto do governo federal, que tem como principal objetivo expandir, interiorizar, e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica para a população brasileira. Esta cerimônia marca o início de uma nova etapa profissional na vida de jovens que se beneficiaram diretamente da formação propiciada pelo Pronatec. Neste momento, convidamos o estudante Lucivaldo Tarquínio da Silva, do curso de agente de desenvolvimento socioambiental da Escola Agrícola de Jundiaí, ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para proceder à leitura do juramento de formatura, que será repetido consecutivamente por todos os formandos do Pronatec. Prometo valorizar a oportunidade que tive, aplicar os ensinamentos que recebi, exercer com zelo e empenho minha nova atividade profissional. Prometo vivenciar o presente com os olhos no futuro e continuar a crescer aprendendo sempre mais. Prometo ser um exemplo para minha família e para todos que me cercam para que acreditem que as oportunidades existem e que sempre é possível mudar. Agradeço a atenção de todos. Fiquem com Deus. Convidamos agora o orador Marco Antônio Rodrigues, do curso de agente de projetos sociais do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, para proferir seu discurso de formatura. Vivenciamos dias de avanços, tempos de conquistas. desfrutamos um presente marcante na história do estado do Rio Grande do Norte e bem como na história do Brasil. O Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, foi criado em outubro de 2011 e tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Programa este que vem proporcionando nos seus três anos de existências melhorias significativas em nossas vidas, abrindo portas, gerando em nós, cidadãos brasileiros, o sentimento de valorização e dignidade. Sentimentos esses que vêm tornando-se presente em nossos lares. Sabemos da realidade competitiva do mercado de trabalho e da necessidade de se qualificar. O Pronatec, pensando nisso, tem criado caminhos norteadores de grande importância, conduzindo-nos como uma bússola para destinos que antes eram só sonhados, mas que hoje se tornam realidade. O Pronatec tem atingido a sociedade brasileira numa dimensão que abrange desde o adolescente com ansiedade do primeiro emprego, ao jovem na busca da qualificação, até o adulto, permitindo a inserção no mercado de trabalho. qualificando nas mais diversas áreas profissionalizantes. Neste sentido, o Pronatec oportuniza a nós, cidadãos de bem, possibilidades de avanço, tirando-nos de situações de risco e capacitando-nos com ferramentas capazes de nos auxiliar na construção do nosso futuro. aprender, capacitar e desenvolver são verbos que desde então eram simplesmente conjugados, mas que hoje, com o surgimento do programa federal Pronatec, viraram de fato ações. Ações que passaram a ser praticadas de maneira sistemática, consciente e apoderadas de conhecimento e responsabilidade, que nos direciona por destinos às vezes inesperados, mas ao mesmo tempo desafiador e instigante. Orgulhamos-nos de fazer parte dessa geração. Somos da geração Pronatec. Testemunhamos nascer uma política pública, efetiva, que vem dando muito certo, beneficiando a nós, sociedade presente. Orgulhamos-nos de fazer parte dessa história. Hoje, o nosso discurso é de esperança, de renovo de conquista. O Pronatec vem elevando-nos a um patamar respeitador em nossa reputação ética e moral. O Pronatec vem firmando-se, alicerçando-se em continuar abrindo portas, qualificando, valorizando e inserindo novos cidadãos no mercado de trabalho. Somos fruto do Pronatec. hoje temos uma missão a mais. Somos anunciadores, incentivadores, com a responsabilidade de contagiar, instigar a outros a também serem beneficiados por este programa. Avançamos, os nossos horizontes foram ampliados, somos guerreiros, campeões, por que não dizer somos Pronatec italianos, somos brasileiros. Obrigado. Neste momento procederemos à entrega simbólica dos certificados de formatura. Para receber das mãos da Presidenta da República, convidamos o formando Lucivaldo Tarquínio da Silva, do curso de agente de desenvolvimento socioambiental da Escola Agrícola de Jundiaí. O formando Marco Antônio Rodrigues, do curso de agente de projetos sociais do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O formando Jadson de Oliveira Soares, do curso Lubrificador Social, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. A formanda Maria Salete Rodrigues de Oliveira, do curso de horticultor orgânico do Serviço do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAI. Aplausos Aplausos da poupa de Aprendizagem do Serviço de Aprendizagem de Aprendizagem do SENAI. O formando Augusto Alves de Lira, do curso de operador de supermercado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. O formando Sueudes Monteiro da Silva, do curso de arrumador e conferente de carga do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. A formanda Amanda Santos Oliveira, do curso de balconista de farmácia da Escola de Enfermagem de Natal. Ouviremos agora as palavras do ministro da Educação, Aloísio Mercadante. Eu quero ser bem rápido e dizer só algumas palavras para vocês, que aproveitando a oportunidade aqui, está todo mundo reunido, dizer o seguinte, a educação, ela precisa começar lá na creche. E a presidenta Dilma está fazendo a maior ampliação e construção de creche de toda a história do Ministério da Educação. Nós estamos construindo 6 mil creches e contratando mais 3 mil creches. Educação infantil, começar pelas crianças e logo em seguida o pacto pela alfabetização na idade certa. Todos os professores e professoras do estado do Rio Grande do Norte, que estão fazendo alfabetização primeira, segunda e terceira série, estão recebendo uma bolsa, dois anos de uma formação continuada, com apoio de 38 universidades, para garantir que toda criança saiba ler, escrever e interpretar um texto até no máximo 8 anos de idade. Porque é ali que começa a vida na escola e tem que aprender a ler, escrever e saber as primeiras contas. Depois nós estamos fazendo um outro programa muito importante, que é melhorar a infraestrutura das escolas. Vocês viram como é importante uma quadra como essa. Nós estamos construindo aqui no estado do Rio Grande do Norte, 149 quadras poliesportivas, como esse ginásio que nós estamos hoje. Não dá para fazer ginástica nesse sol que nós temos, nem na chuva. As crianças precisam estar protegidas. E estamos também ampliando as escolas em tempo integral. Nós temos 150 mil crianças já, com 7 horas de aula na escola. 4 horas que é o ensino regular e 3 horas depois que a gente fortalece o português, a matemática e as ciências. Tendo escola a tempo integral, nós vamos ter ensino de qualidade e queremos continuar ampliando cada vez mais esse programa. Agora, para os professores do ensino médio, o MEC distribuiu, através do governo do estado, 6 mil tablets. Todo professor recebeu um tablet e fizemos laboratório de informática em todas as escolas urbanas. E estamos distribuindo, já distribuímos 872 ônibus, mais 120 agora. São mil ônibus, esses amarelinhos, eu vi alguns aí hoje, só para o transporte escolar, do ensino fundamental, da área rural do estado do Rio Grande do Norte. Por tudo isso, eu queria terminar dizendo que vocês estão passando por uma experiência muito importante. Como foi dito aqui pelo orador, muito bem dito, o Marco Antônio, o mercado de trabalho está mais exigente. Hoje, só 5,3% dos trabalhadores estão desempregados. Portanto, quem não se qualificar, tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E quem estuda e se qualifica, tem carreira, tem melhor salário e cada vez vai ter mais oportunidade. E vocês que já fizeram um curso, podem fazer outro. Todos vocês vão receber hoje a carteirinha do Pronatec. Hoje não, porque não dá, vai ser na escola, porque aqui é impossível. Todos vão receber a carteirinha, com ela vocês vão ter todo o currículo que vocês fizerem no Pronatec. E todos os cursos para poder apresentar daqui para frente, ao longo da vida, no mercado de trabalho. É muito importante... É muito importante vocês vão ter um diploma hoje para enquadrar e pendurar lá na sala, no quarto. com muito orgulho de ter feito esse programa, mas continuem estudando, trabalhando e estudando. O Brasil precisa estudar mais. Nós ficamos muito tempo sem estudo técnico, sem estudo profissionalizante. O governo federal não podia fazer nenhuma escola, nenhuma matrícula. O Lula revogou a matrícula e a presidenta Dilma está fazendo o maior programa de formação técnico-profissional da história do Brasil. Nós vamos comemorar o Pronatec, dia 26 de outubro, apenas dois anos. E nós estamos trabalhando muito para chegar lá com 5 milhões de trabalhadores formados no Brasil. Por isso vocês fazem parte dessa grande oportunidade que está aí. Por último, eu quero lembrar, dia 26 e 27 de outubro, agora, nós temos o Enem. O Enem também é uma grande porta de entrada, porque ele certifica quem ainda não fez o ensino médio e permite você ter acesso a 1 milhão e 200 mil bolsas do ProUni, 1 milhão de contratos do FIES, que é um financiamento que o governo federal dá com juros subsidiados para quem quer fazer algum curso superior, dá direito ao ensino técnico, para quem já fez o médio pode fazer o ensino técnico, que é um a dois anos de curso. E agora, este ano, 25% das vagas, e daqui a dois anos, metade de todas as vagas, de todos os cursos desse instituto e da Universidade Federal, Medicina, Engenharia, Física, Matemática, qualquer curso, são para os alunos da escola pública, porque eles são a maioria dos estudantes do Brasil. E mais, e quem tira mais de 600 pontos no Enem, pode receber uma bolsa para estudar nas melhores universidades do mundo. Já temos 870 estudantes do Rio Grande do Norte com bolsa do Ciência Sem Fronteira. Por isso eu queria terminar deixando três conselhos para vocês. O primeiro é estudar, o segundo é estudar, e o terceiro é estudar para trabalhar e viver muito bem. Parabéns, Pronateciano! Para uso da palavra, a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Cialini. Presidenta Dilma, Vossa Excelência, veio aqui hoje para trazer a nossa juventude potiguar. A essa juventude de garra, de raça, uma juventude requieta, uma juventude cheia de sonhos. Presidente Dilma, a senhora hoje não veio apenas falar de esperanças. A senhora veio para realmente mostrar a realização de sonhos. E como eu sei que todos os jovens que estão aqui, esses jovens que hoje recebem a sua certificação para ter direito a uma luz maior na sua vida, eu quero trazer um depoimento pessoal. Porque eu sei que quando estive o professor Belchior, aqui a testemunha, quando a Escola Técnica Federal foi implantada, a segunda Escola Técnica, e eu era prefeita da cidade, eu pude acompanhar o que significa para os jovens uma Escola Técnica na sua cidade. Hoje vocês estão recebendo, não apenas a Escola Técnica de Ceará-Mirinho, mas o Rio Grande do Norte recebe mais três institutos técnicos federais. Não há nenhum caminho de transformação, não há nenhum caminho de futuro, não há nenhum caminho de mudanças sociais. ou de desenvolvimento econômico, que não passe pela educação. Senhora Presidenta, a educação, eu sei que é uma convicção para a senhora, é uma convicção que não é apenas sua, mas é também de todos que aqui estão, dos alunos que merecem todos os aplausos, dos professores, dos reitores, dos políticos que se somaram para poder concretizar os institutos técnicos federais. E podem ficar certos. O tempo é o senhor da razão. Podem ficar certos que a verdade, ela pode tardar, mas não falha. O esforço, a luta para reconstruir, para fazer a educação do Rio Grande do Norte, deixar de ser a lanterninha no Brasil, está sendo feito por essa governadora. Mas hoje é para aplaudir a presidenta, para festejar a presidenta, e agradecer os institutos técnicos, agradecer o Pronatec, que está fazendo de vocês a oportunidade de poder ser inserido no mercado de trabalho. Não são apenas 10 mil, presidenta, que estão no Pronatec, já são 30 mil no estado do Rio Grande do Norte. E o que nós queremos é mais, curso profissionalizante, sim, para que vocês possam crescer na sua vida. Jovens carentes, jovens de família mais pobre, jovens que precisam mais do que nunca do apoio e da ação do governo. Parabéns à sua luta. E que usem as suas energias para que possamos, com a sua participação, com a sua responsabilidade social, construir caminhos de futuro pelo caminho da educação. Com o seu trabalho, com a sua oportunidade, com os doutores, grandes homens e grandes mulheres, que irão ser o futuro do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. E parabéns a todos. Neste momento, procederemos à assinatura de carteiras de trabalho de alunos formandos do Pronatec. Convidamos o empresário da Rede Mais Supermercados, Geraldo Paiva Júnior, para assinar a carteira de trabalho do formando Augusto Alves de Lira, do curso de operador de supermercado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Convidamos a senhora Edizia Cavalcante de Brito, da empresa Casa Norte, para assinar a carteira de trabalho do formando Sueu Desmonteiro da Silva, do curso de arrumador e conferente de carga do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Convidamos o senhor Albert Garcia de Oliveira, da Drogaria Amadeus, para assinar a carteira de trabalho da formanda Amanda Santos Oliveira, do curso de balconista de farmácia da Escola de Enfermagem de Natal. Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Senhoras e senhores, primeiro, a característica principal desse ato é um ato de formatura de vocês do Pronatec. Esse ato, ele se enche de significado, porque é um caminho que vocês construíram e que leva vocês a vários lugares, principalmente aqueles lugares em que a força da dedicação de cada um permitiu que vocês adquirissem conhecimentos que vocês não tinham e agora vocês dão um passo no rumo de uma nova vida. Por isso, primeiro de tudo, parabéns a cada uma das brasileiras e dos brasileiros que, com seu esforço, conseguiram o diploma de cada um de vocês. Palma para cada um de vocês. Em qualquer programa, a coisa mais importante são as pessoas, qualquer programa. de nada adianta todo o esforço da gente, das entidades parceiras, se o esforço de vocês não levou vocês ao sucesso. Por isso, o primeiro parabéns é de vocês. Eu queria saudar também, eu sei que aqui tem vários municípios, me informaram que as pessoas são de Natal, queria que dá um parabéns para Natal. São de Parnamirim, parabéns Parnamirim. São de São Gonçalo do Amarante, Parabéns, são de Mararanguape. Não tem Mararanguape. É Macharanguape. O X dele, gente, e o R dele, tinha de levar ele a fazer aquelas coisas que se fazia antes de Caligrafria. Você lembra Caligrafia? O X dele e o R é igual. Afonso Pereira, Macharanguape. Afonso Bezerra. Aqui está escrito Canguaretama. Agora é Ceará, Mirim. Currais Novos. São Paulo do Potengi. Santa Cruz. Macaíba. Taipu. Taipu está bom, hein? Quechuelo. Bento Fernandes. Touros. Rio do Fogo. Faltou alguma? Vera Cruz. Agora eu não estou escutando. João Câmara. Mais algum? Escuta, reitor. Vera Cruz, já falei. Bom. Quanto? Pureza. Bom, gente, e agora eu vou falar das escolas também onde vocês se formaram. Senai. Senac. Instituto Federal. Escola Técnica de Jundiaí. Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Senat. Senar. Parabéns a todos vocês. Eu quero dizer para vocês que eu também acho que tem uma outra razão para a gente aqui estar comemorando, que é a construção, que é a construção desse campus do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e dos dois outros que nós aqui também estamos inaugurando. Mas eu queria hoje começar com uma homenagem aos pronatequianos. Eu agradeço muito a vocês se vocês seguirem aquilo que o Marco Antônio falou. Se vocês trouxerem para o Pronatec mais pessoas que vocês incentivarem e que vocês motivarem pelo exemplo de vocês. Porque hoje nós estamos aqui mostrando para o Brasil que aqui no Rio Grande do Norte, 4.500 estudantes do Pronatec estão se formando. São estudantes que não estão no chamado ensino regular, são estudantes que se formam, se capacitando profissionalmente. Algo que o Brasil tem de valorizar e muito precisa. Se beneficia vocês, beneficia muito mais ainda ao Brasil. Nós, para crescermos, para sermos uma nação desenvolvida, vamos precisar de ter estudantes, trabalhadores, trabalhadores e estudantes. Nos países desenvolvidos, para cada um universitário, nós temos 10, em torno de 10, com ensino técnico de alto nível. Nós queremos que os trabalhadores do nosso país tenham ensino técnico de alto nível. Por quê? Porque o ensino técnico de alto nível dá salário melhor, dá também maior perspectiva para as pessoas que fazem o ensino e para as suas famílias. Esse é um momento especial. O Brasil está fazendo o esforço para não só gerar emprego, mas gerar o melhor emprego possível. E o melhor emprego possível, sabe o que ele faz? Com o Brasil, ele transforma o Brasil numa das economias mais importantes do mundo. Por isso, esse é um caminho onde cruza os interesses de vocês e os interesses de todo o país. Eu queria dizer para vocês que tem uma pessoa aqui no Rio Grande do Norte e foi em Angicos, há 50 anos, que um homem chamado Paulo Freire aplicou pela primeira vez as diretrizes do seu método de educação de adultos. E hoje nós estamos aqui dando um passo além, muito além do que ele deu naquela época. Mas o dele tem importância, porque era aquele passo decisivo que é o primeiro. Naquela época, esse homem chamado Paulo Freire disse uma coisa. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem a educação, tampouco a sociedade muda. Se nós queremos mudar o nosso país, fazer com que as pessoas tenham oportunidades iguais, as pessoas são diferentes. Agora, os brasileirinhos e as brasileirinhas têm de ter as mesmas oportunidades. Os brasileiros e as brasileiras, todos têm de ter a mesma oportunidade. E aí eu quero lembrar uma outra pessoa que teve e dizia com muito orgulho, eu tive dois diplomas, um do Senai e o outro de presidente da República, era o Lula. E a oportunidade primeira que ele teve, que o levou à segunda, foi se formar no Senai. Então, eu quero dizer para vocês, valorizem, valorizem esse diploma e não parem aí. Nem presidente da República pode parar de estudar, viu? Tem de dar um jeito, sempre tem de dar uma estudada. A gente nunca pode parar de estudar, a gente nunca pode parar de aprender. A característica mais interessante do ser humano é essa imensa capacidade que a gente tem de dar a volta por cima. E a gente dá a volta por cima quando a gente se esforça também para aprender. A gente aprende com o erro, a gente aprende com o acerto, a gente aprende com o curso e a gente aprende com o esforço. Por isso, eu dou os meus parabéns mais uma vez a você. E quero dizer para vocês que tem duas características que eu sempre digo que eu me entusiasmo no curso do Pronatec. A primeira é o fato que o Pronatec dá opção. As pessoas não são iguais, ela tem de opção, tem de ter opção. E ela dá cursos diferenciados. Aqui são 32 cursos. Esses 32 cursos são cursos que permitem que haja uma gama de escolhas. Vão de computação, passando por cursos importantes no estado bonito como esse, que tem no turismo, sem sombra de dúvida, uma das suas oportunidades que são os cursos na área do turismo, os de hotelaria. Mas eu acredito que, sobretudo, também, a área de serviços. E aí eu vi a hora que o pessoal do Senac foi, eu chamei Senac, ou apareceram muitos que se reconheceram como tal. Em qualquer hipótese, eu quero dizer para vocês que é uma parceria, um ensino técnico, fazer 8 milhões em dois anos e meio, que é o que nós, na prática, estamos fazendo, porque lançamos em três anos, vamos dizer assim, é um esforço imenso. Mas é um esforço por que nós estamos fazendo? Porque nós queremos também que os cursos não só sejam diversificados, e aí vem a segunda característica, eles sejam bons, eles sejam cursos nos quais vocês aprendam. Daí porque fizemos curso com parcerias, tanto com a federal, os institutos federais, que, como mostrou o ministro, até o início do nosso governo, o governo federal não podia fazer escolas técnicas. E isso paralisou a oferta de oportunidades de estudo de todo mundo. Isso não está certo, por isso que nós mudamos isso. Não só mudamos, mas ampliamos o número de vagas para todo mundo. E, além disso, procuramos o que havia de melhor no Brasil em termos de ensino técnico. E o que é que tem de melhor no Brasil? O Sistema S. E fizemos parceria com o Sistema S. Hoje, eu quero dizer para vocês que eu vou contar uma história de uma pessoa que não esteve aqui no palco, mas ela é ilustrativa a história. Várias pessoas aqui assinaram sua carteira de trabalho. Eu vou contar a história de uma empreendedora, uma pequena empreendedora. Ela chama Maria Janaína Cardoso da Silva. Ela deve estar por aqui hoje. E a Maria Janaína... A Maria Janaína... Ela está aí. Bom, a Maria Janaína fez o curso do SENAC de auxiliar de cozinha. O que ela queria? Ela tem um restaurante. Ela queria melhorar o desempenho dela lá no restaurante. Que é numa das cidades que todo mundo comenta, eu ainda vou vir aqui para passar as minhas férias, o dia que eu tiver férias. Que é São Miguel do Gostoso. E eu sempre ouvi dizer que é um dos lugares mais bonitos do Brasil. E ela, então, tinha um restaurante. Ela trabalhava antes na cozinha de outros restaurantes e posadas lá em São Miguel do Gostoso. Quando o marido dela ficou desempregado, em 2011, a Maria Janaína resolveu vender a casa e comprar um restaurante lá no terreno da mãe dela, dele, aliás, a mãe é dele, lá na beira-mar. E aí, o que aconteceu? Eles botaram trabalho no restaurante, eles se esforçaram. No início desse ano, a Maria Janaína foi lá e se inscreveu como microempreendedora individual para formalizar o negócio dela. E contratar um funcionário, que era o seu primeiro funcionário, para substituir o marido, que tinha ido trabalhar nas obras de ampliação do terminal rodoviário de Natal. Então, ela foi também fazer o curso no Pronatec. E aí, o que que ela conseguiu? Ela conseguiu melhorar ainda mais a qualidade do restaurante que ela tem. E, com isso, ela está melhorando a situação dela e do marido. Por que que eu contei a história da Maria Janaína? Porque não é só na carteira de trabalho, ou seja, não é só no emprego, mas também é para melhorar o pequeno negócio que a pessoa tem. Então, a história da Maria Janaína mostra muito. O que que é o Pronatec? O Pronatec é isso, oportunidade de trabalho e também de virar uma empreendedora. E eu queria dizer para vocês que tudo isso tem um segundo passo. O segundo passo é justamente o IFET. O segundo passo é o IFET. Porque vocês não vão poder trabalhar, parar de trabalhar e nem de estudar. Muitos de vocês vão ter um outro caminho que entrar aqui no IFET, estudar, fazer um curso, continuar trabalhando e continuar estudando. E aí, eu tenho muito orgulho de dizer que nós, em 2002, tínhamos 140 escolas em todo o Brasil. E que no final de 2014, nesses 10 anos, um pouco mais de 10 anos, nós vamos chegar a 562 escolas. Saindo de 140 para 562. E aí, finalmente, eu quero dizer para vocês uma outra coisa. Nós temos de valorizar o professor. O professor tem de ser valorizado. De tudo o que aconteceu. Porque a gente, no Brasil, é engraçado. A gente quer educação mais qualificada, sem falar no professor, não é possível, né? Só pode ter educação de qualidade com o professor melhor remunerado e também melhor formado. Melhor capacitado e melhor formado. Para isso, o Brasil precisa de investir na educação. Pois eu quero dizer para vocês que a grande novidade desse ano na educação é o fato de que nós aprovamos o royalty do petróleo e do fundo social para a educação. Porque vai ter de gastar dinheiro com o professor, vai ter de gastar dinheiro com a escola. E aí, eu chego numa questão. O curso de vocês é gratuito, né? Para vocês. Para vocês ele é gratuito. Porque o governo federal paga 14 bilhões para os 8... vai pagar 14 bilhões para os 8 milhões de alunos do Pronatec. O que eu quero dizer é o seguinte, o Estado brasileiro tem de garantir os recursos para o Pronatec continuar. O Pronatec, quando nós aprovamos os recursos do royalties, nós estamos de olho, de olho no fato de que o Pronatec precisa de dinheiro para continuar. E aí, o que que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos melhorar o Pronatec cada vez mais. Porque não é só vocês que aprenderam. Aprendeu o Instituto Federal de Tecnológico de Educação aqui. Aprendeu o Senai, o Senac, o Senat e o Senar. Aprenderam com quem? Com vocês. Dando curso de formação profissional. Por isso que aprovar os royalties é importante. Nós precisamos de bons professores. Como vocês tiverem, eu tenho certeza. E aqui, eu queria que vocês se levantassem e dessem uma salva de palma para os professores que formaram vocês. E eu queria encerrar dizendo para vocês que amanhã é feriado aqui. É feriado porque no passado, aqui, um grupo de brasileiros e de brasileiras dentro de uma igreja foram massacrados. E eu queria dizer para vocês, finalizando, que nós somos um povo que tem mostras de grande coragem que, diante da diversidade, as pessoas se empoderam e se manifestam. Amanhã, amanhã, eu queria que vocês lembrassem que nós somos um país especial. Nós não temos guerra, nós não temos perseguição religiosa, nós não temos, nós não temos. Esse país não pode ter, se dá o direito de ter preconceito étnico e racial. Por que que ele não pode? Porque nós somos o país que foi formado com a diferença de todas as raças. Falam muito da nossa diversidade ambiental quando a gente olha para a Amazônia e vê aquela riqueza toda, olha para a Mata Atlântica, para o litoral nordestino, para todo o cerrado brasileiro, para os pampas. Nós somos, nós somos diversos ambiental e climaticamente, mas, sobretudo, nós somos diversos porque nós somos um país formado por várias, várias correntes de seres humanos que para aqui se dirigiram para construir a nossa democracia tropical. E aí, eu quero dizer para vocês, amanhã, nós lembremos também desses homens e dessas mulheres sacrificados, porque eles foram sacrificados no momento em que aqueles que os mataram dentro da igreja olharam para eles como não humanos. E isso, este país não pode fazer, daí porque, eu digo para vocês, no mundo como é esse que nós vivemos, em que nós vemos só conflitos, nós vemos só repressão, esse país ter dado o passo, ter criado o sistema de cotas nas universidades, esse país ter dado o passo, não ter tido conflito com seus vizinhos em 140 anos. É uma manifestação de grande civilidade, de grande força democrática e, sobretudo, nós somos capazes de construir uma sociedade com mais igualdade de oportunidades. E isso, hoje, vocês mostraram que não é um sonho, é uma realidade. Parabéns para vocês. Obrigada. A NBR, a TV do Governo Federal.